Você nunca teve a sensação de que algo está faltando? Como quando sai de casa de manhã e sente que se esqueceu de algo, mas nunca sabe o que é. Aquela sensação de que há algo mais que você deveria fazer, outro lugar que você deveria estar. Este vazio que não se enche, porque não está no seu armário, porque não está no seu estômago. É o nome da canção que você não se lembra. É a peça do quebra-cabeça que não veio na caixa. É esse seu lado que você não sabia que faltava. Num lugar que você não tinha procurado ainda. Um lugar em que não se fala de comida, mas sim de sentimento. Onde você se dá conta de que o que precisava não eram sapatos novos, mas sim voltar a caminhar. Um lugar em que você nunca sente que está deixando algo de lado, porque sabe que carrega tudo dentro de si. Onde 140 caracteres é muita coisa, porque não há palavras. É a peça que se encaixa. A imagem perfeita é o que você deveria estar fazendo, no lugar em que você deveria estar. Onde o vazio te completa por inteiro. Onde no meio do nada, você não precisa de nada mais. Um lugar que você não descobre, mas que o ajuda a se descobrir. Tudo aquilo que você não sabia sobre si mesmo está no Peru. Venha descobrir. Peru. País de tesouros escondidos. Onde o vazio teima. Onde o vazio teima. Onde o vazio teima.